Quando eu chego com esse óculos aqui, você já sabe o que que é, né? Mais uma playlist de drag pra vocês Então é isso aí, pra quem não sabe, é uma música gringa Uma música aqui do nosso querido Brasil E é isso aí, mano, hoje é sem muita enrolação Primeira música, Death Note do Lewis Kies Junto com os outros caras que eu não sei o nome, mas vão estar aí na tela pra vocês Essa música é muito foda, principalmente o clipe, eu achei o clipe muito foda Foi feito pelo aquele cara lá que é do... É Cole Bennett, eu acho que é o nome do cara Esse cara faz uns clipes muito foda Enfim, a música também tá muito boa Principalmente a parte do Lewis Kies, que é o cara que eu gostei Próxima música é do The Boy, um dos membros da Rekai de Mob O nome da música é Lu, uau Acho que é assim que fala, né? Rapaziadinha, eu acho que é assim Pra essa música não podia faltar, né? Essa música aí que todo mundo já escutou, tenho certeza que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui já escutou essa música Que é Old Town Road do Lil Nas X, ok, man? Essa música aí ficou muito famosa, com certeza você já escutou ela Então, enfim, não podia faltar porque essa música tava... Eu botei na minha playlist aí Uma mistura de uma música country com trap, velho Eu achei genial Próxima música, Jess Santiago com o Derek O nome da música Fashion Melly, eu acho que é esse o nome dele aí O nome da música é Maserati E tem uma polêmica muito grande com esse cara aí Que ele tá sendo preso e ele tá sendo condenado à sentença de morte Então, assim, a gente não tá aqui pra falar dele, tamo aqui pra falar da música E a música é muito da hora, escuta aí Mas esse cara tá sendo preso e tá sendo condenado à morte Olha que bacana, não é mesmo? Antes da gente ir pra próxima música Se inscreve aí no canal aqui embaixo Pra gente chegar em 100 mil inscritos até o final do ano Que essa é a minha meta, por favor, dá uma ajudinha aí Só se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha Que aqui no canal eu posto várias playlists de trap De mês em mês eu posto uma playlist nova aqui no canal Porque esse é o tempo mais ou menos de saírem músicas aí novas e tal E eu botar na minha playlist, entendeu? E aqui no card vai ter a playlist com todas as outras playlists Que eu já fiz aqui no canal, tá? Então se você quer dar uma conferida aí em outras playlists Com músicas diferentes Dá uma olhada aí no card que vai tá aqui ou aqui Que tem as outras playlists que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Próxima música é MC Caveirinha, tipo GTA Esse cara tá fazendo muito sucesso agora Sucesso muito merecido porque o MC Caveirinha é muito brabo Ele faz umas músicas muito boas Então escuta aí MC Caveirinha, tipo GTA Hoje eu tô tipo GTA Pra essa música Celebrate Do Travis Scott, Post Malone e DJ Carole Eu esperava muito mais dessa música Ela não é ruim obviamente Porque senão ela não estaria aqui nessa playlist Porque aqui nessa playlist só tem música boa Eu esperava muito mais dessa música Eu achei ela meio, tipo, podia ser melhor, entendeu? Mas não tá ruim Acho que dá pra entender, né? Enfim, escuta aí a música, tá muito brava Essa música, na verdade não é uma música E sim o álbum que eu quero destacar aqui Que é o álbum Jordan Boys Do Dudu e do Leozinho Destaque especial pra faixa 1 Que é Mommy A faixa 3 que é Offline Se ela quer gastar no shopping, liga o Leozinho Quer gastar com tênis, ela liga o Dudu Se ela quer slime, ela liga pra mim Se ela quer o drip, ela liga pra tu Se ela quer gastar no shopping, liga o Leozinho Quer gastar com tênis, ela liga o Dudu E a faixa 5 que é Meu Ice Day Pra mim são essas 3 melhores músicas aí Desse álbum que ele postou Que tem 5 músicas Todas as faixas do álbum estão muito brabas Então escuta lá o álbum Eu recomendo demais, galera Próxima música, Jovem Dex Que é um cara que, mano, ele só posta música boa Não tem uma música do Jovem Dex que tu fala assim Nossa, essa aqui tá meio ruim Tipo, cada música que ele posta É melhor que a outra, entendeu? É impressionante Jovem Dex Rockstar com o Neves Que é o cara lá do O Elemento Que é um grupo que também é da Racha Produções Que é tipo do mesmo bagulho ali que o Jovem Dex, entendeu? Não é parceria, eles estão na mesma produtora Basicamente, é isso, é Mesma produtora E por incrível que pareça Eu achei que o Neves, que é esse cara aí Eu achei que ele se destacou muito na música As duas partes, né? Tanto a parte do Jovem Dex Tanto a parte do Neves Eu achei muito boa das duas Mas o Neves me surpreendeu muito Porque a parte dele tá muito boa Enfim, escuta aí o Jovem Dex Do Atos Próxima música da Recai de Mob lançou faz pouco tempo O nome da música é A música é pesadona É pra botar no churrasco de família Tá todo mundo lá curtindo Tá tua avó, tua tia Bota essa música aí Que é sucesso Vai por mim que dá bom Recai de Mob Se ela quer Pô, o título da música já é assim Lá, claro, já vai perder a manutenção Tem os Naná, né? Tem os irmãos Naná Que são os dois caras lá Tem o Dereck, o De Fidelis E o Jesse Santiago A música tá muito brava Escuta aí Se ela quer A sua amiga quer pra onde? A sua amiga quer pra onde? Onde você tá? Tem várias mina querendo Seu puto Onde você tá? Manda localização pra mim Encostar Mas avisa elas Que eu tô colando de pô De tal moleque Tá quebado Dia de bailão Pra qualquer puto Eu tô disposto Mas se pisar não mola E nóis vai sair no sol Pra finalizar com chave de ouro MC Gu com o The Boy O nome é da música Popeye Lançou agora faz nem um, nem Faz nem um, dois dias A música tá muito brava Escuta aí que vale a pena, tá? Calma, calma, calma Antes de tocar a música Deixa o like se não deixou Se inscreve no canal Pra gente chegar em 100 mil Escutivos até o final do ano E aqui no card Lembrando que tem o link Com as outras playlists Que eu já fiz aqui no canal, tá bom? Agora sim pode tocar a música, tá? Tenho alguns verdes no meu pai Acho que eu já virei um Popeye Vou dar uma viagem pro meu pai Comprar muito ouro em Dubai Essa aí foi a playlist de hoje Lembrando que aqui no card De algum lugar aí da tela Tem um lugar pra você clicar E assistir as outras playlists Que eu já fiz aqui no canal, tá? Então se você quiser Se você quiser continuar acompanhando Outras playlists aí Clica aí no card Ou aqui do meu lado Pra você continuar assistindo Outras playlists de trap Aqui do canal, tá bom? É isso aí Até amanhã com mais um vídeo novo pra vocês Tamo junto e Falou rapaziadinha